E hoje eu estou com o Rafael Eufrágio, já trabalhou na NASA, hoje trabalha com o mercado financeiro, trabalhou na NASA por 14 anos, ainda sou financiado pela NASA. Então assim, já vai embora domingo para os Estados Unidos e você é financiado pela NASA? Sou, tem projeto da NASA ainda. Está vendo gente, essa roda de conversa apareceu tão rápido que eu estou tirando as minhas questões aqui junto com vocês e é uma honra poder falar com uma pessoa que trabalhou com 14 anos na NASA, maravilha e eu estou aqui com um macaco velho que vocês já conhecem, mais um Ele Pode Pedir Música. Verdade, verdade. Vitor Allen, físico, humorista, ator, cantor, portador de belas orelhas. Seja bem-vindo, seja bem-vindo Rafael. Valeu, Léo. Galera, primeira roda, estou animadão. É um piloto, então a gente, possivelmente daqui a 10 edições vai estar melhor do que essa, mas o que importa é que a gente está começando um piloto hoje. E foi uma ideia que eu lancei quando a gente fez a nossa entrevista, tipo, bora fazer uma roda de conversa sobre astronomia versus astrologia. Eu sei que vocês estão me cobrando isso, eu só preciso encontrar um cientista que queira conversar com uma pessoa da astronomia e que queira conversar com uma pessoa da astrologia e que ninguém saia no tapa. É, ou que ninguém durma, né? Você pode? Ou que ninguém durma, né? Ou que ninguém durma. Eu até gosto disso aí. Entendeu? Porque eu sei que tem muita gente aqui que segue, que gosta de astrologia, que gosta de astronomia e eu respeito todo mundo, certo? Mas os homens aqui são cientistas, então eles têm a visão deles, né? Da parada e da ciência, né? É isso. Não me olha com essa cara, não. Ó, a gente vai começar aqui primeiro. Eu queria muito antes de... Eu apresentei, mas geralmente eu não apresento. Eu gosto que as pessoas se apresentem. Eu queria que você, Rafael, primeiro olhasse para a sua câmera. Qual das duas é a dele? A de cima ou a de baixo? A de cima lá. A de cima. Olha para a câmera e se apresente quem é Rafael. O que ele faz, o que ele fez, de onde ele veio. Fala lá para a galera, rapidinho. Eu sou Rafael Eufrazio, sou doutor em Física. Sou PhD em Física pela Universidade Católica de Washington. Eu me vejo como um cientista generalista, na verdade. Eu gosto de estudar várias ciências. Eu sou formado em Física, com especialidade em Astronomia, né? Sou um astrofísico. Mas eu trabalhei, durante a graduação, com energias renováveis. O motivo pelo qual eu fui parar em Física foi para estudar Biofísica. E passei por Física, Matemática, Estatística, Computação. E hoje eu trabalho no mercado financeiro, aplicando tudo o que eu aprendi, né? Com ciência de dados, com aprendizado de máquina, inteligência artificial. E continuo aprendendo cada vez mais. Esse é o objetivo. E trabalhando na NASA, né? Eu sou financiado pela NASA, trabalho na Universidade do Arkansas. 20% do meu tempo. E 80% do meu tempo eu estou no mercado financeiro. Ganhando dinheiro, né? Fazendo platas. Making money. Making money. E você, Vitor Aria? Depois do Rafael, eu vou dizer que eu fiz catecismo na quinta série. Fiz catecismo. Não, cara. Eu sou ator comediante. Fiz curso de Word. Eu fiz datilografia. Estudei Flash. Cara, Flash era um clássico, né? É o novo, é o novo. Então, eu sou físico pela UFC. Trabalhei muito tempo com astronomia, né? Com divulgação científica. Ainda trabalho mais informalmente aí. Mas hoje eu estou bem focado na comédia, na atuação, no cinema. Principalmente na comédia e no cinema. E participou de quais filmes? Diga pra galera. Ah, eu estou muito feliz. Vamos dizer, o Kikito veio pra casa. É verdade. Cine Hollywood 2, que tem o Kikito, né? Cabras da Peste, que foi top 10 global da Netflix. Primeiro lugar em 28 países. Outro Kikito, que é o Bem Vida, que xará um bim. Acabou de sair do fundo. E tá lindo, engraçadíssimo. Alder vem aqui, viu? Alder Gomes vem aqui. Alder. Tem que mais? Cabra da Peste, sim. Ah, vai ter o Kaga Série do Futuro, que é a série, que também foi um sucesso. E tem um no forno aí, que é o SIC, Central de Inteligência Cearense, que deve estrear próximo ano e que eu garanto, olha aqui que eu garanti um filme, que eu garanto. Tu garante mesmo? Cara, eu garanto. Esse filme tá incrível. É, né? Eu já vi. O Alder vai falar dele aqui, é. Eu já vi alguns cortes, assim, que eu não poderia ter visto. Entendi. Mas eu vi. Tá circulando a Deep Web? Não, nem tá circulando, não. Não pode. Não pode, né? Mas, cara, tá incrível. Tá fora do comum. E tu também vai viajar pra Nova York agora, né? Isso. Vou viajar agora, vou dar uma descansadinha, vou dar uma trabalhada também. Vai encontrar o Woody Mears. Vou estar lá com o Andy Wilson. Vou pro Brasilia Day. Vai rodar. Vou dar uma rodadinha. Tô vendo se a gente vai também, né? Bora. Olha aí, quem sabe, hein? Alguém quer patrocinar a nossa ida? Norte Chinas e Nova York? Aí o Edmilson não escapa, né, Edmilson? Pressão pouca. Esse aqui é irmão desse, viu, rapaz? Toda tua trupa, 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 toda sua trupe... Trupe. Já veio, tá faltando só tu. Então esse aqui é irmão desse, viu? Vamos nessa. O pessoal não vai perder a chance de patrocinar, né? Vai ser bom pra carreira dele demais, mas... O Edmilson tá aqui. Ei, seguinte. Vamos entrar no nosso tema? Bora. Como eu disse, primeiro assunto. James Webb. Certo. Ciência e ETs. ETs pra acabar assim, maneiro. Tá entendendo? Legalzinho pra cima. Legalzinho pra cima, numa energia boa. Mas vamos falar do James Webb. Eu vou botar no Google aqui a definição do James Webb. O que é o James Webb. Pô, tu vai perguntar a definição pro cara que trabalhou? Não, não. Mas aí ele vai... Você vai ter a possibilidade de coisir. Não é só porque eu tô introduzindo. Não, vai lá. Vai lá. O cara não me humilha assim, não, velho. Ei, cês tão ligado que o cara trabalhou no James Webb, né? Só um dos maiores telescópios... O maior telescópio da história da humanidade. Eu trabalhei no instituto onde ele foi construído. Não foi ali pegando a peça, né? No NASA Goddard Space Flight Center. O instituto do voo lá na NASA, né? Ó, who is James Webb? Pô, tá em inglês tudo aqui? Pô, tem uma história legal do James Webb, porque ele foi o primeiro administrador, o segundo administrador da NASA, e ele, na verdade, no caminho do centro que eu trabalhava pro congresso, ele pediu pra... ele já sabia que cientista não sabia fazer orçamento, né? Não, é sério, essa história é séria. Não sabe fazer orçamento. É, orçamento... É, todos os orçamentos de projetos que a gente faz, normalmente tem que ser revisto pelo auditor, né? E sempre... e nunca bate, né? O James Webb, o próprio James Webb, ele começou a ser planejado na década de 90, assim que o Hubble foi lançado. Ele é o sucessor científico do Hubble, né? Embora eles estejam... eles sejam complementares, eles não são... eles não vão fazer coisas iguais. Não são na mesma frequência, né? É, o Hubble tá observando no óptico ultravioleta, na parte do espectro que a gente consegue ver, e energias maiores. O James Webb tá no infravermelho e numa parte, no finalzinho do óptico e infravermelho. Então, eles não vão observar as mesmas coisas, mas o James Webb, ele é o sucessor científico do Hubble. O sinistrão, né? É, então ele começou a ser... Dois lados do espectro, assim, né? Pegar o espectro e tal. Então, o James Webb, ele começou a ser planejado antes do Hubble ser lançado. Depois que o Hubble foi lançado, ele passou a ser a principal missão da NASA e o orçamento estava muito abaixo do esperado. O James Webb, hoje, ele tem uma cifra de 10 bilhões de dólares, sem contar... Bilhões? 10 bilhões, sem contar com o preço do lançamento. Eu falo isso porque eu sou... Financeiro. Não, eu sou... Financeiro da NASA. É, ele que assina o cheque. Eu dou palestras pro James Webb da NASA, né? Pra planetários, pra escolas. E esse é o número oficial da NASA. Então, a NASA, na verdade, não deixa a gente falar valores... Não é obrigatoriamente falar valores diferentes, né? Então, o número oficial seria 10 bilhões de dólares. Existe um orçamento maior, na verdade, por causa do lançamento. Mas, ao longo de 30 anos, o James Webb gastou esse dinheiro. 10 bilhões, eu lembro que no início eu tava lendo um documentário do James Webb, que inclusive tá aí um dos streamings aí. Deve ser. Não sei se é Prime, eu não sei. Mas tá lá. E que era muito... Eles falaram que era muito menos, né? Era um bilhão, dois bilhões quando eu entrei. Foi pra 10, né? Eu entrei na NASA em 2008, né? Em 2008, o meu vizinho de escritório, na verdade, o John Mader, ele ganhou o prêmio Nobel em 2006. O teu vizinho de escritório. É. E ele era o principal investigator do James Webb. Ele era o principal cientista responsável pela missão. Então, naquela época, o James Webb era pra ser lançado em 2013. Então, eu ainda tava esperando usar o James Webb pra minha tese de doutorado. E o James Webb tinha uma cifra, eu acho que um ou dois bilhões de dólares na época. Ele foi... Erraram o cálculo. Exatamente. Então, quando eu falo que cientista não sabe fazer... Não, mas, na verdade, a maior parte do orçamento vem de propriedade intelectual, de trabalho de pessoas, né? Então, na verdade, o James Webb, ele inclui Europa, Canadá e Estados Unidos. E ele literalmente envolveu 50 estados americanos. Então, o James Webb, ele não foi feito no lugar. Ele foi integrado no laboratório que eu trabalho lá, né? Que eu trabalhei por muito tempo. E ele foi integrado, pensado, projetado. O Goddard Space Flight Center da NASA é um dos poucos centros, se não o único do mundo, que consegue planejar, executar um satélite e lançar, né? Então, a gente vê todos os projetos do início ao fim, a engenharia, o motivo científico, né? Porque ele existe por um motivo científico. Mas os engenheiros não estão querendo subir o Monte Everest mais de uma vez. Eu tenho as especificações científicas do instrumento, eles vão produzir aquele instrumento. Só que o cientista está sempre assim, não, e se for duas vezes melhor? Entendi. E a tecnologia que a gente planejou na década de 90, que era a tecnologia da década de 70, de 80, agora é diferente. E se a gente adicionar câmeras melhores? Se a gente adicionar detectores mais sensíveis? Já que vai lá para cima, né? Vamos botar o top. Então, o James Webb, ele não está em torno da Terra, ele está em torno da Terra e do Sol, girando junto com a Terra seis vezes a distância da Lua para a Terra. E a Terra gira em torno do Sol e ele gira junto com a Terra em torno do Sol. Então, ele está em uma posição chamada L2, que é uma gravidade, um ponto estável de equilíbrio entre a Terra... Entre a Terra? Não, né? Do outro lado da Terra, né? Ele é uma missão praticamente impossível, ele tem muitos pontos impossíveis. Não, eu lembro que... Esses materiais aqui, essas... Essas telas. Sun Shields, né? A proteção solar, são cinco camadas do tamanho de uma quadra de tênis. E todas têm que abrir certinho, né? Elas são do tamanho de uma quadra de tênis, do material que foi desenvolvido especificamente para isso. É, e é muito louco porque eu vi no documentário, eles falando, que são, sei lá, trezentos e tantos pontos para dar errado. E eles vão, tipo, meio que... Lança, né? Beleza. Quando chegou, entrou na órbita. Então, desses trezentos e tantos pontos de dar merda, caiu para duzentos e trinta e cinco pontos de dar merda. Beleza. Vamos lá. E parece que foi o maior... A maior probabilidade de dar merda da história de um lançamento foi isso aí. Com certeza. Porque aí tem a parte... Beleza, agora vamos abrir esses negócios aí. Vamos abrir o... O Sun Shield aí. Beleza. Tem mais cento e trinta e cinco possibilidades de dar merda. Beleza. Exato. Agora vamos abrir o espelho. Aí tu imagina... Tem mais duzentos e não é quantas chances de dar merda. É um tiro só de dez bilhões. E trinta anos. E não tem reserva. E não tem reserva. E trinta anos. Não, não. Na verdade, até seria possível fazer outro. A maior despesa não é construir o James Webb. A maior despesa é produzir a ciência que produz o James Webb. Então, por exemplo, o Hubble Space Telescope, o Hubble, o Telescópio Espacial Hubble, ele tinha uma réplica. Não era uma réplica. Ele tinha uma cópia perfeita. Que no momento que eles foram lançados, eles tinham outra. Porque fazer o material, fazer o James Webb hoje, que eles sabem fazer, o problema é saber fazer. Então, será que eles não têm que já mandar produzir o outro, não? Não é o objetivo, mas... Porque se bater alguma coisinha nesse negócio, acabou, né? Game Move, né? Quebrou, não tem como mandar. Mas a NASA tem redundância de tudo que ela faz. Então, ela tem planos para, se precisar substituir o telescópio... O James Webb é quase impossível. Mas não seria o mesmo preço. Seria muito mais barato. Esse é um ponto massa de levar em consideração. Por que que se investe tanto para botar o Telescópio Espacial, para, sei lá, ver como é a formação de galáxias? Toda ciência que a gente faz hoje, ela vai criando tecnologias. E essas tecnologias, em algum momento, vão chegar para a gente. Quando o homem foi na Lua, a quantidade de patente que foi criada foi absurda. Verdade. O nosso tênis, o tênis que a gente usa hoje, ele é derivado das botas dos astronautas. Daí tu tira. Entendeu? As ranhuras, que é para ter mais atrito e tal. Então, assim, a quantidade de patente que foi criada aí, em algum momento, vai chegar para a gente. Só que alguém tinha que pagar a conta. Essas câmeras não foram desenvolvidas para cinema. Elas foram desenvolvidas para astronomia, inicialmente. Toda a tecnologia que nós temos de câmeras, as mais precisas, que estão no James Webb hoje, no futuro, com certeza, vão ser usadas para night vision goggles, de visão infravermelha. Vai chegar aqui patenteado já pela galera que financiou isso. Aí a galera pega um iPhone e faz um vídeo dizendo que a Terra é plana. Isso é um assunto também, né? Está dizendo que a Terra é plana. E mal sabe ele que para ele estar com aquele iPhonezinho ali dele entrando na internet, precisou de uma porrada de ciência por trás do Einstein até hoje, de relatividade restrita e uma caralhada de patente para ele ter aquilo ali. Então, assim, ali, o iPhone dele é a prova de que a Terra é redonda. Entendeu? Entendi. Mas tem uma galera que insiste que não. Que liga o foda-se. É porque é muito fácil você acreditar em algo sem prova, cara. Não precisa de prova, então é massa. É que nem o Hugo, que não veio hoje e fala, né? Só podia ser doente. Só pode ter sido doente. Cara, eu amo esse corte, velho. Ele merecia ter viralizado e não viralizou. Porra, mas... Tu viu esse corte do doente? Que ele fala, tipo, tem um jardineiro fazendo ali o jardim. Beleza? Só que tem uma câmera lá que filma o jardineiro fazendo o jardim. Só que no quarto dia não tem essa câmera filmando o jardineiro fazendo o jardim. Daquele canto ali. Então só pode ter sido doente. Por quê? Você me prova que não foi o jardineiro, não tem câmera provando. Então aquilo ali só pode ter sido doente. Por quê? Porque sim. E a terra plana é a mesma merda. Não, é plana. Olha aqui, o horizonte é reto, ó. Ô, macho. Porra, velho. Não, o melhor foi quando a galera que foi provar que a terra era plana comprou um giroscópio fodido aí. Gastou uma grana do caralho. E aí botaram pra rodar o giroscópio, né? E o resultado, óbvio, foi que a terra era redonda. A cara de gol contra dos caras era muito boa. É, temos um problema aqui. Qual é o problema? Não, aqui tá dizendo que a terra é redonda. É foda, né? É triste. Eu adoro falar com eles, pô. Não, é sério, é sério. É perdido mesmo. Porque eu, honestamente, eu tento entender o que que... O que se passa naquela cabeça. Cara, mas é a psicologia, a psiquiatria que... É, esquizofrenia, isso aí é outra putada. O sol se põe... O sol nasce no leste e se põe no oeste, em todos os lugares do planeta. Como? É. Como? O céu do hemisfério norte é diferente do céu do hemisfério sul. E ele vai ficando de ponta cabeça à medida que você passa de um para o outro, né? Ou ele vai mudando em todos os lugares. A gente gira em torno de um ponto fixo no céu. Tem o polo celestial do norte e do sul. Por quê? Se ele me explicar, eu aceito. Eu não tenho problema. Mas geralmente são perigas. Aí ele vai dizer, rapaz. Aí ele vai dizer que a Terra é como se fosse uma moeda direta. Mas são observações triviais do dia a dia que o ser humano sabia mil anos atrás, entendeu? Cara, o ser humano... Então... O ser humano descobriu, provou, provou que a Terra é redonda antes de Cristo. Com Aristóteles. Aham. O cara colocou... O cara fez uma experiência simples, né? Usando geometria básica. Que era colocar um escravo em cima de um camelo e mandar ele de uma cidade a outra para ver quanta que tinha ali de distância. E fazer uma regra de três através da sombra. Porque o que aconteceu? Ele via que... Na verdade, o cara era diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele tinha acesso a essas informações. E é recurso, né? É, é recurso. Então, ele viu que numa cidade, ao meio-dia, tinha um poste e esse poste tinha sombra. E em outra cidade, ele tinha um pergaminho dizendo que ao meio-dia, nesse mesmo dia, o sol era projetado no fundo de um poço. Aí ele, pô, tem alguma coisa errada aí. Por que aqui um tem sombra e o outro não tem? E aí o ângulo dessa sombra era de sete graus, se eu não me engano. E aí ele botou esse escravo em cima desse camelo para ir até lá, para contar a quantidade de passos do camelo, ver a distância. E aí ele fez uma regra de três. Ângulo tal, distância tal, tal. E aí ele conseguiu fazer a circunferência da Terra com uma precisão de 1%. Lá atrás. Era as tótenes. Então, assim, o cara, utilizando matemática básica, o cara provou isso. E aí vem um ser humaninho, entendeu? Que gosta de uma teoria da conspiração, que vê que todos os planetas, todos os astros, eles são derivados de esfera, mas a Terra tem que ser uma moeda. Mas acho que essa galerinha nem entra nesse argumento, ele nem sabe, né? Deve achar que os planetas nem existem. Não, uma vez eu estava conversando com um terraplanista, porque eu achava que essa raça não existia. E aí uma vez... Que era um mito, né? É. Não, não tem pessoas que pensam isso. Eu achava que realmente era... Existem, existem. Eu falo com eles. Existem, existem. Tu fala com eles. Eu falo com eles. Eles acreditam nisso. E aí o cara falou assim, vem cá. Então quer dizer que tu acredita que a Terra, ela está aqui, ela é uma esferinha bonitinha, toda molhadinha. Se a Terra é uma esfera, como vocês dizem, e ela tem água, por que a água não escorre? Aí eu... Pera, não estou entendendo. É, por que a água não escorre? Por que ela não desce? E eu... Caralho, ele só desprezou todo o conceito de gravidade. Todo. Gravidade não existe. Porque pra ele, a gravidade... Tinha um chão do universo, tá ligado? Gravidade está onde, né? É, a gravidade estava aqui. E a Terra está afultuando. A gravidade está vindo de onde? Bicho, é muito maravilhoso. É assustador. É. Bom, a gente vai falar mais de terra plana, mas vamos voltar aqui pro James Webb. Essa imagem daqui, se não me engano, é a primeira imagem que foi mostrada. É uma das... Vocês devem ter tido outras, mas eu digo que chegou pro mundo, eu acho que foi essa a primeira, né? Até no documentário eles mostram pro Biden, olha só isso aqui, e aí o Biden tipo, caraca. Vê se eu estou enganado, mas foi o que falaram. Aham. O que é que você está vendo aí? O que eu estou vendo aqui é como se eu pegasse um grão de areia, foi o que eu vi o cara falando no documentário. Um grão de areia, apontasse pra cima e olhasse. Isso é o grão de areia. Exato. Eu aceitei? Exatamente. É um grão de areia de todo o universo, todo esse conglomerado de galáxias, estrelas e o que mais tiver aí. Cara, na verdade aí é só galáxias. Talvez um dos estrelos, três estrelas. Acho que isso é uma estrela da nossa galáxia. É, três estrelas aí, mas essa é a galáxia. Esse padrão de difração do telescópio, na verdade, é porque é uma fonte pontual e produz essa. A Milky Way, a nossa, Via Láctea, seria uma dessas, né? É. No caso. É bem diferente, mas sim. Mas contabilizaria... Seria mais parecida com uma galáxia espiral, né? Aqui... Tem vários tipos, né? O que é que você está vendo aí, Vô? Fala aí. Aqui é uma galáxia, né? Também é espiral, tipo a nossa, né? Essa aí está... É, está parecida com a nossa. É, está parecida, está perturbada aí, mas de alguma forma. Está perturbada. É, galáxia, né? Galáxia. Galáxia aqui, né? É, praticamente tudo é galáxia. Tudo é galáxia. Outra espiral aqui. É, mas o que a gente vê nessa imagem não é... Eu estou vendo o passado. A gente está acostumado com a imagem do universo profundo, né? O que a gente está vendo aqui, na verdade, não são as galáxias. O que são esses riscos? É, esses riscos aqui... Esse aí é o que é o ptchan da foto. O que são? Você quer que eu diga o que eu tenho? É, o que é, é. Nessa imagem, o que chama a atenção, na verdade, são as galáxias não estarem... A imagem das galáxias não está clara. Elas estão deformadas. Quer dizer que elas estão se movendo? Não. Não, na verdade, existe uma matéria bem grande aqui que está atuando como lente. Como lente gravitacional. Essa é a foto de uma lente gravitacional. E está distorcendo a imagem das galáxias. Então, imagens do universo profundo a gente conhece. E parece mais com isso aqui, entendeu? Mas aqui, nessa região, a imagem está sendo perturbada por uma massa muito grande que tem ali e está atuando como gravidade. E que massa é essa? Como lente. Vou te dar um exemplo de como isso funciona, certo? Imagina o seguinte. Pronto. Eu estou vendo só a pontinha do quadro ali da tua mãe, beleza? E tu está na minha frente. Se tu tivesse uma massa muito maior, a ponto de conseguir distorcer a gravidade, eu ia continuar vendo o quadro dela, só que ao redor de ti. A luz do quadro, ao invés de ir linearmente até o meu olho, ela ia passar por ti. Ela ia sofrer a deformação do teu campo gravitacional e ela ia fazer uma curva assim. Então, quer dizer que tem uma massa muito grande à frente. Tem um aglomerado de galáxias aqui que está fazendo com que a luz que está por trás dela se curva e venha para o nosso olho. Então, a gente consegue ver atrás. Então, essa luz é o que está atrás desse conglomerado de galáxias. Exato. Então, tem mais coisa para trás, né? É. Tem. É que está aí. O que está atrás são essas coisas que estão deformadas. Essa foto é a prova visual da Relatividade Geral do Einstein. A Relatividade Geral foi primeiro observada em 1919 aqui no Ceará, em Sobral. E a observação era exatamente essa. Num eclipse solar, você conhece o céu, você sabe onde as estrelas estão, mas as estrelas que estão na borda do Sol, naquele momento, elas são deformadas e você consegue ver estrelas que estão atrás do Sol. Eram para estar atrás do Sol. Então, estrelas que você não consegue ver, que você não conseguiria ver normalmente, porque estão bloqueadas pelo Sol, você consegue agora ver porque a luz fez curva por causa da massa do Sol. Então, tem uma puta massa aqui, na frente. Provavelmente, esse aglomerado de galáxias aqui está impedindo de ver claramente, então vem só a luz por detrás dela. E você está vendo a luz curvando. É exatamente isso que está acontecendo. A gravidade é como se fosse uma áurea, cara. A gravidade é como se fosse uma áurea ao teu redor, entendeu? E a gente preocupado com... E tu deforma o espaço-tempo. Mas o que eu falei do tipo, do grão, tá, corresponde, né? É que você tem um grão só do que a gente consegue ver. É, uma fração ínfima do universo, né? Infinitesimal. Do que a gente consegue observar. E cada galáxiazinha... Cada ponto de um brilhante disso aí é uma galáxia. E cada ponto de um brilhante desse aí tem bilhões de estrelas. Exato. Que tem bilhões de... Há bilhões de anos-luz da gente. Bilhões de bilhões de planetas. E há bilhões de anos-luz... Bilhões de planetas? É. Bilhões de bilhões. Quantos bilhões de planetas tem na... Não, porque a gente tem um sistema solar dentro da Milky Way, né? Tem uma estrela, o Sol. Só que tem várias outras dentro da nossa... Uma estrela com dezenas de corpos, né? Orbitando. Porque a gente tem os planetas, tem os asteroides, então tem dezenas de corpos aí. Só na nossa estrela, só no nosso sistema solar. Só no sistema solar. E dentro da... Da Via Láctea. Da Via Láctea tem bilhões. Bilhões de sóis. Sim. Como o nosso. 100 bilhões de estrelas. Hã? 100 bilhões de estrelas. Tipo o Sol. Maiores que o Sol. Até 100 vezes maior que o Sol. E um décimo da massa do Sol. 10 vezes menores que o Sol e 100 vezes maior que o Sol. O Sol é muito... O Sol é muito nada, cara. O Sol é muito comunzão. O Sol é o... Não entendeu? Ele é muito... Ele é muito anos 80. Ele é muito mainstream. Só pra você ter noção... Só pra você ter noção... É muito raro, inclusive, você ter sistemas solares só com uma estrela comum. Exato. Hoje a gente sabe disso. Como o Sol tem vários Sol. Hoje a gente sabe disso. Porque se você olhasse 30 anos atrás, é especulação, né? E algumas missões da NASA, como o Kepler, algumas missões que foram lançadas em 2000, na década de 2010, elas encontraram planetas fora do sistema solar. São chamadas de exoplanetas, né? Hoje são catalogados cerca de 10 mil exoplanetas. Na Via Láctea. Na Via Láctea. Porque a gente não consegue observar planetas em torno de estrelas fora do... A gente não consegue observar estrelas individuais em muitas galáxias fora. A gente não consegue entrar na galáxia que a gente tá vendo lá na casa do Caixa Prego, né? Não. As galáxias mais próximas nós conseguimos ver. Entrar? Tipo o que? Andrômeda? Andrômeda, né? Andrômeda. As satélites também. Algumas galáxias mais próximas, as grandes nuvens de Magalhães, as nuvens de Magalhães. A gente consegue entrar e ver... Estrelas individuais lá, é. Tipo sóis lá, assim, dentro. Exato. A gente consegue catalogar as estrelas da nossa galáxia. Na vizinhança das nossas... Entendi. Na vizinhança local nós conseguimos observar planetas e existe toda uma escala de distância na astronomia que uma... Pra eu dizer a distância de estrelas, eu uso uma coisa. Pra eu dizer a distância de galáxias próximas, eu uso outro método. Qual é o planeta parecido com a Terra mais perto? O planeta mais perto? Boa pergunta. Tem, tem, porque foi descoberto, né? Tem, tem, com certeza. Ó, vamos lá, porque tem um... Cara, porque todo dia a galera tá descobrindo muita coisa, né? É exoplaneta? Como é que se chama? Exoplaneta. É assim? É, exoplaneta. Exoplaneta mais próximo da Terra. Bufo, vamos lá. Mas você quer o mais próximo ou o mais parecido? É o mais próximo ou seria na estela mais... Não, o mais parecido com a Terra. É o mais próximo e parecido. É porque próximo provavelmente vai ser na próxima Centauri, né? É, na estela mais próxima vai ter planetas mais próximas, né? Agora o mais parecido tem que ser um chamado Like Earth, né? Glaze e sei lá o quê. Lies, né? Exato. Olha aí. Veja alguns exoplanetas mais parecidos com a Terra. Eita, parecido mesmo, né? Os planetas a seguir, lá, lá, olha aí. Porque é o seguinte, quando você tem os exoplanetas, basicamente a gente tem dois tipos. Mas isso aí não é uma imagem do planeta, não. Não, lógico. Essa aí é uma criação, né? Uma criação. É porque o que a gente consegue observar, a maneira mais utilizada hoje de detectar planetas é por meio da passagem do planeta na frente da estrela. É, transparência. A gente consegue observar muito poucos planetas, na verdade. Comparado com o que está... É quando dá a sombra, né? É, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. A gente consegue ver, pela diferença de espectro, qual é a composição química, mas não tem muito mais... Pelo efeito da microlense, né? Sim. Você consegue ver o modelo, o efeito do planeta na luz da estrela ou no movimento da estrela. Entendi. E você consegue ver... Tipo assim, né? Isso. É, isso aí seria o trânsito, né? O planeta... Mas o planeta é bem pequeno comparado com a estrela, então isso é exagerado, né? É, só para ilustrar. Mas você está observando a estrela e você vê uma queda na luz da estrela por um tempo e... E é isso a detecção de um planeta. Então, você consegue ver... Da mesma forma que alguns planetas do Sistema Solar foram descobertos sem você conseguir observar, como o urano, né? Sim, o urano foi. Você consegue ver o efeito deles nos outros planetas, mas você não consegue ver o planeta em si. Então, da mesma forma, você consegue ver... Você sabe que tem um planeta ali, por mais que você não consiga ver, pelos efeitos gravitacionais que eles têm nos outros planetas ou na estrela. Olha só essa aqui, ó. Próximo, é o Centauri B, né? Essa é... Localize-se apenas 4 anos-luz da Terra, sendo esse planeta mais próximo do nosso planeta. É, ou seja, viajando na velocidade da luz demoraria 4 anos. Na velocidade da luz levaria 4 anos. A luz demora 4 anos para vir de lá para cá. E como é que seria em anos... Como é que é esse cálculo em anos humanos, assim? Se a gente pegasse a nossa novezinha com a tecnologia que a gente tem hoje. Não, o que é que acontece? A gente está levando em consideração a velocidade da luz. Sim. A luz, ela se move a 300 mil quilômetros por segundo. Sim. Certo? Um ano-luz é quanto a luz viaja em distância durante um ano, que é 9,4 trilhões de quilômetros. É muita coisa. Certo? Mas isso na velocidade da luz. A gente não consegue atingir a velocidade da luz. Não com a nossa tecnologia e nem com a nossa física. O corpo não aguentaria, né? A velocidade... Não, na verdade, a velocidade da luz, ela é um limite da natureza. Até onde o que a gente conhece hoje, né? É. Que pode estar errado. Mas... Até onde se sabe, né? O que a gente conhece, a relatividade geral, na verdade, é uma das teorias físicas mais observadas, comprovadas. Mas a curva da luz que a gente viu ali na imagem anterior é exatamente uma das comprovações que a luz, ela é curvada por matéria. Mas isso parte do pressuposto que a velocidade da luz é um... Isso é um dos postulados de Einstein, que a velocidade da luz é a velocidade de limite. A velocidade da luz é uma constante da natureza. Entendi. E ela... Na verdade, você consegue viajar a velocidade muito próxima da velocidade da luz. Não teria limite para quão rápido você poderia... Maverick está aí para... Viajar próximo da velocidade da luz, né? Você não pode alcançar a velocidade da luz. Mas aí você... Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais energia você precisa. É, você precisa de muito mais energia para chegar... Para ser acelerada a velocidade um décimo da luz, dois décimos, vinte por cento da luz. Só tem um corpo que consegue viajar na velocidade da luz. Que é o fóton, que é a unidade de luz. A própria luz. Que detalhe, ele não tem massa. Ah, é. Quando bota massa... Mas ele tem massa. Obrigado, cara. Mas é exatamente isso. Ele não tem massa, mas quando ele está viajando... Ele vira uma massa. Ele tem uma massa relativística. Mas também não existe fóton parado. Tá, calma. Calma. Porra! Muito doido isso, mano. Mas, ó, vamos lá. Quatro anos luz, porque a gente ainda está só no James Webb nessa porra. Ó, quatro anos luz, certo? Certo. Tempos humanos. Não, o tempo é humano. Quatro anos... O ano é exatamente o tempo... Não, eu entendi da velocidade da luz, mas a gente não viaja na velocidade da luz. Não, então se a gente tivesse mandar uma... Então se a gente pegasse a nossa navizinha com o que a gente tem hoje de velocidade, que não chega nem perto da velocidade da luz, né? Exato. Para viajar no espaço. É, pode fazer uns pontos aqui. Quantos anos levaria? Então vamos falar a nave humana que está mais longe da Terra. Ah. Ela foi lançada na década de 70. São as duas Voyagers. Elas saíram do sistema solar, passaram da órbita de Pluto e saíram da Magneto Pause, né? Saíram do sistema solar oficialmente alguns anos atrás. Só agora saíram do sistema solar? É. Então a gente não está nem próximo de chegar na estrela mais próxima que seria ela aí, né? E o que? Quarenta anos? Isso, é. Década de 70. Cinquenta anos. Isso não está nem próximo? Não. A nave mais rápida lançada, se eu não me engano, foi uma que foi tirar foto de Plutão, por exemplo. E ela passou por Plutão, a New Horizons, ela passou por Plutão para tirar foto de Plutão e demorou uns cinco, dez anos para chegar lá. Então a nossa tecnologia é como se nós fôssemos ainda bebês engateando. Cara, imagina o seguinte. Vamos dar um chute aí. Um chute mais ou menos... Duzentos, duzentos e cinquenta anos. Para bater essa distância. Eu não consigo prever o futuro assim, né? Duzentos e cinquenta anos com a tecnologia que a gente tem hoje. Para chegar nesse planeta. Ah, com as velocidades atuais. Sim, sim, sim. Ah, eu nem sei. Eu tenho que fazer um calço. A Void demorou cinquenta anos. Não, mas hoje se consegue lançar mais rápido e tal. Mas o limitante, na verdade, não é... O limitante, na verdade, é energia. Como que essa nave vai... Porque um foguete, por exemplo, para cada massa... Para cada quilo a mais que você adiciona de massa num foguete, você tem que adicionar um outro quilo de combustível. De combustível. E que combustível vai ser usado? Os combustíveis mais eficientes já são usados. A não ser que a gente tenha alguma... O solar, a luz, solar para gerar energia, quanto mais você se afasta da estrela... É uma possibilidade, não. É uma possibilidade. Mas à medida que você se afasta da estrela... Menos energia. A energia cai com um quadrado da distância. Então, vai ficando cada vez mais fraco o Sol. À medida que você se distanciar. Qual seria a energia que vocês olham assim... Que a ciência olha, falando de ciência, e fala... Isso aqui mudaria o jogo. A mais bruta de todas é a nuclear. A nuclear. A energia nuclear poderia mudar esse jogo. A gente poderia viajar na velocidade animal. É, um reator nuclear controlado seria... Provavelmente no futuro vai acontecer. Já tem gente de olho nisso? Já, né? Já, já. Isso é pesquisa de ponta na física, né? Cara, isso aí virou... Virou... O desejo. A galinha dos ovos de ouro desde a descoberta, né? Com o Oppenheimer. O filme fala exatamente desse iniciozinho ali. O Oppenheimer foi exatamente isso. Ele percebeu o potencial daquilo ali. O potencial daquela tecnologia. E aí tem todos os problemas éticos, né? Mas ele falou, cara, alguém vai criar... Vai usar isso aqui como bomba. E é mais interessante que a gente crie logo. Porque se a gente não criar, outra pessoa vai criar. E quem criar... É questão de tempo. Era questão de tempo, é. Literalmente, é só da questão de tempo. E qual é a dificuldade de controlar essa força nuclear? Para virar, por exemplo, energia... Não, entenda que a... A bomba nuclear, ela é apenas fissão, né? Ela está só quebrando... Não, é muito mais fácil. Ela está simplesmente quebrando átomos maiores em átomos menores. Se você quiser fazer o que o Sol faz... A fonte de energia do sistema solar é o Sol. Transformando o elemento mais simples no próximo elemento. É o hidrogênio em hélio. Então ele está produzindo o segundo elemento da tabela periódica. Por sinal, todos os elementos da tabela periódica são produzidos em estrelas. Em estrelas. Até onde a nossa ciência entende hoje. Então o desafio... Até os elementos mais pesados são feitos nas estrelas, só que na morte delas, nas supernovas. Então o desafio para que a gente consiga controlar isso, para virar uma energia para transitar pelo espaço sideral aí, é qual? Mas você entendeu que o Sol é a combustão... É a combustão. Não é combustão, né? Mas ele é um reator nuclear que está de fato fazendo a fusão nuclear. A fissão é quebrar os átomos maiores em átomos menores. Ele é um reator nuclear que é o inverso de uma bomba atômica. Entendi, entendi. Então ele está produzindo... Então isso seria a energia necessária para... O que a gente precisaria era conseguir ter um mini Solzinho atrás de uma nave. Exatamente. Isso está sendo pesquisado e de vez em quando você ouve alguém dizendo que avançou na fusão nuclear fria. Ou a fusão nuclear controlada em laboratório. Então se isso realmente acontece, a nossa escala de energia... Energia é... Seria como nós criamos... Consegue meter uma doideira de chegar nesse lugar mais rápido, né? Seria como nós criarmos o nosso próximo Sol. Exato. Exatamente. Existe a possibilidade daquelas coisas de filme doideira, tipo a pessoa se congelar para chegar no canto? Existe algum estudo sobre isso? Creogenia? É. Tem uma galera que se congela aí. Não, porque eu sei que rolou já com... Até recentemente, né? Com micro-organismos que voltaram à vida quando se descongelaram. O problema é que quanto maior a complexidade do corpo... Mais difícil isso, né? Total, né? Então não tem nenhum estudo sobre isso, né? Sobre você congelar e acordar novinho. Estudo. Não estou falando que existe porque não existe. Não, não. Mas algumas coisas... Algumas coisas... Na verdade, você não precisa fazer isso. Se você viajar a uma velocidade muito próxima da luz, o tempo quase que para para você naturalmente. Então você consegue fazer... Isso é exatamente um dos resultados da relatividade geral, da relatividade restrita. O tempo para? É, o tempo... Ele passa devagar. O tempo não para porque se você tiver a velocidade da luz como fóton, o tempo realmente para. Mas se você estiver na velocidade muito próxima da velocidade da luz, o tempo passa cada vez mais lentamente. Então eu posso viajar 200 anos... Então eu posso viajar para a estrela mais próxima, 4 anos, muito próxima da velocidade da luz, vamos supor... Não, vamos supor que seja 10% da velocidade da luz, né? Eu vou e volto, 40 anos para ir, 40 anos para voltar, 80 anos, mas para o cara que viajou, pode ser bem menos. Pode ser tipo 20? Pode. Inclusive pode ser zero, muito próximo de zero. Se ele estiver na velocidade da luz, se ele estiver na velocidade da luz, é invocado isso, Léo. Porque o cara vai, o cara vai, o cara volta, se passou na Terra, no Interstellar, eles mostram isso, né? É o paradoxo dos gêmeos. Não é um paradoxo, na verdade. É, no Interstellar o cara desce num planeta, para ele passou 4, sei lá, 4, 10 minutos, sei lá, e para o cara lá passou 40 anos, né? Exatamente, porque o tempo, em Relatividade Geral, ele é realmente afetado pela gravidade. E a combustão nuclear, a gente conseguindo pegar isso, dominar isso, certo? Isso é uma realidade para o nosso tempo de vida? Não sei, isso aí eu não sei. Aí é especulação total. Mas vocês não têm nenhuma especulação sobre isso, baseado nos estudos que estão rolando? Nos estudos que são, como é que se fala quando vocês botam, apresentam um estudo para a comunidade científica? Tem um nome do texto mesmo? Artigo científico. Artigo científico. É, os que eu vi até recentemente são bem incipiantes ainda. Então, não deve ser para o nosso tempo. Hã? Não deve ser para o nosso tempo, né? Talvez seja, talvez seja, talvez sim, talvez não. A gente não sabe porque, por exemplo, a gente não esperava com o Hubble, por exemplo, descobrir que o universo está expandindo aceleradamente. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe o que o James Webb vai descobrir. A curva de conhecimento da gente está crescendo de forma, sei lá, exponencial, talvez? É, acredito que sim, sempre exponencial. E com as IAS está mais ainda. Então, o que acontece? A gente pode prever que isso não aconteça no nosso tempo e acontecer. Exato. Ser mais rápido do que a gente imagina, né? Ó, uma outra... Vou jogar, hein? Vou arraigar essa polêmica aqui. É, cara, perigo isso aqui virar uma série, uma ciência aqui, porque a gente fica falando disso direto. Perigo? Periga, periga, é. Ó, o telescópio James Webb ajudará a testar a teoria de 50 anos de Stephen Hawking, certo? O multiverso é uma possibilidade? Não é bem isso aqui, eu abri no lugar errado. É isso aqui, ó. O telescópio facial finalmente provará a teoria do multiverso. Eu ouvi uma galera falando, cientistas, sobre a teoria do multiverso. Vocês têm alguma informação sobre isso? Não, então, o que a gente entende como sendo observado... O que é o multiverso? O universo observável, a velocidade da luz, ela demora um tempo para... Chegar. Chegar. Então, existe um limite do que a gente consegue observar no universo, e isso é considerado o universo observável. Então, a primeira luz, a primeira luz que foi exatamente o prêmio Nobel do meu vizinho da NASA, que é a radiação cósmica de fundo, ela era uma luz visível, hoje o universo é 1080 vezes maior, essa radiação que era ótica agora está em micro-ondas, ela é observada em todas as direções, e inclusive foi descoberta como sendo um ruído, os caras tentando fazer transmissão... A galera achava que era cocô de pombo em antena. O pessoal fazendo transmissão de rádio... Esse é sério. E também foi o prêmio Nobel. A descoberta da radiação foi o prêmio Nobel. Foi o prêmio Nobel, é. Cocô de pombo em antena, eu estou ligado. Essa primeira luz, na verdade, é o... É um eco do Big Bang, né? É o átomo mais simples se formando, que é o hidrogênio. No momento que o universo está resfriando e você tem o próton e o elétron se combinando em escala maior no universo inteiro, você forma a primeira luz. E é essa primeira luz que pode viajar, né? Pode sem ser absorvida por outras... Então, essa luz, ela está em todas as direções, ela afeta toda a transmissão de rádio e é a medida mais precisa de temperatura já feita pela humanidade. Se a gente tivesse uma TV de tubo aqui, a gente ia ter essa luz sendo interferida na TV. É? É. Você lembra a televisão de tubo que tinha um chuvisco? Aqueles chuviscos são raios cósmicos, estão vindo na Terra, estão passando pela Terra o tempo todo. Entendi, cara. E o multiverso? Não, então, existe o universo observável. A física que a gente entende descreve o... A lei da Relatividade Geral de Einstein, ela descreve o universo como sendo um balão inflado, inflável, né? Que está crescendo em quatro dimensões. Quatro dimensões. Em quatro dimensões, o tempo sendo uma delas. Então, nessa... O tempo é a quarta. É. Então, nesse... O universo está expandindo, todas as galáxias estão se separando de todas as outras, em média, certo? Mas existe um ponto, o tempo zero, em que aquele universo começou. É como se você voltasse o filme e secasse o balão e fosse para um átomo. É chamado de átomo primordial. Então, existe um universo observável que a gente consegue... É o limite do que a gente consegue observar. Pode ser que tenha outro. Mas, nesse próprio universo, a gente não sabe o que tem fora. As leis da Relatividade Geral, elas se aplicam bem, macroscopicamente, em grande escala, a esse universo observável. O que está exatamente fora desse universo observável pode ser... Pode ser que a gente esteve em uma bolha e logo fora da bolha esteja outra coisa. Outra bolha. Outra bolha. E a gente realmente nunca vai ter... Outro universo observável. Existe, em teoria... Não observável. Não observável, mas é possível que... Mas a ciência... É possível que isso aconteça. E é possível que isso aconteça em um número tão grande, se o universo de fato for infinito, que é improvável que não exista um universo parecido com o nosso, um Léo em outro lugar fazendo podcast. Caralho, essa é a noia. Essa é a noia. Essa é a noia. Existe? A ciência considera essa possibilidade? Não, a possibilidade existe, porque as melhores leis da física que conhecemos hoje permitem isso. Caralho, velho. Sério? Então pode ser que tenha um... Um Léo em outro universo fazendo... Fazendo, em vez de seus destinos pelo mundo, outra coisa. Pode ser que o Léo já tenha existido nesse universo. Ah, brother, vai te lascar, velho. Porque o universo, ele está em expansão, certo? Mas em algum momento, ele já teve pequenininho, o átomo primordial. Antes do átomo primordial, o que é que tinha antes? Não sei, ninguém sabe. Então existe uma teoria do Big Bang, da explosão. Tem do Big Crunch, que o universo vai voltar a esse ponto. E existe a teoria de que o universo é cíclico. Então existe Big Bang, depois Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Inclusive tem trabalhos observacionais de cosmologia que tentam provar justamente esse movimento cíclico do universo através de, como se fossem ecos dessas explosões aqui. Tem um brasileiro que faz isso, inclusive, o Mário Novello, se não me engano. Mário Novello. E na teoria? Na teoria, como é que você se conectaria com aquela série alemã? Como é que é o nome? Qual? Dark? Dark. Dark, né? Na teoria, aquela porra. O cara está querendo fazer Dark? Calma, senhor. Calma, senhor. Não, a gente estava, vocês começaram, não fui eu não, viu? Foi você que começou, vocês começaram. Não, não, então, o universo, o multiverso, ele não está necessariamente relacionado a quebrar a relação de causa e efeito. Então a passagem do tempo na física, na verdade, existe uma quantidade em toda a física que define a passagem do tempo, do passado para o futuro. E toda consequência necessariamente tem uma causa, né? O olhinho do Léo brilhando é muito bom, cara. Então, eu estou tipo, fala mais. Existe uma causa e existe um efeito. Essa passagem do tempo, o universo, em realidade geral, ele acontece em quatro dimensões, é até difícil de observar, mas o passado, você vai sempre do passado para o futuro. O tempo é como se a gente estivesse viajando no universo o tempo todo, do passado para o futuro. E a única quantidade física que nós conhecemos que realmente determina se uma coisa é possível ou não, é a segunda, é a entropia, a segunda lei da termodinâmica. Ela diz que a entropia, o caos, sempre aumenta ou não diminui, pelo menos não diminui. Então, se um processo físico, se eu derrubar essa xícara, posso derrubar? Rapaz! Se eu derrubar essa xícara e depois ela quebra, se você passar ela de, se você trocar a ordem, né? De trás para frente, você vai ver, você vai conseguir dizer o que é real e o que não é, porque a xícara se quebrou. Certo? A entropia tem necessariamente que aumentar e você consegue instintivamente dizer o que é passado e o que é futuro, o que foi a causa e o que foi o efeito. É impossível que a xícara se organize do nada e forme uma xícara, os pedaços da xícara. Então, o Dark, ele viola a relação de causa e efeito, o que é interessante, porque eles estão brincando na fronteira da ciência, mas ele viola uma lei básica da física nesse aspecto e por isso que dá aquele paradoxo todo. Mas se você respeitar a segunda lei da termodinâmica, que nós sabemos que é uma das leis principais... Acaba sério. Não tem. Da mesma forma que o Interstellar, quando o cara entra no... Buraco negro. Quando o cara entra no buraco negro, eu adorei o filme porque ele brinca com o que a gente não sabe. Então, o que está dentro do buraco negro, a gente realmente não sabe o que acontece, entendeu? E ele está brincando exatamente com um fato real, que no buraco negro o tempo vira espaço e o espaço vira tempo. Então, você é obrigado a entrar para o centro do buraco negro à medida que... Mas a gente realmente não sabe o que... Tempo vira espaço e o espaço vira tempo. Existe uma transformação de coordenadas que... De qualquer forma, o que eles estão brincando é... Eu estou brincando aqui com os livros de dentro do buraco negro e me comunicando por meio de onda gravitacional com o passado. Entendeu? Então, eles estão brincando com o limite da ciência e eu acho massa isso aí. Entendeu? O Dark, ele está quebrando e está violando uma lei da física, que não seria... Até onde nós sabemos, não é possível quebrar. Mas, se ele não fizesse isso, não teria série, né? Tipo a Marvel. Que fica fazendo essas porra também, né? É, cara. Mas é legal. Vocês já viram... Explosão no espaço. Vocês já viram essa série? Eu acho massa, né? Eu adoro, inclusive. Pena que não tem, mas eu acho do caralho. Explosão no espaço. Você já viu o... E o fogo, fogo. Cara, eu acho muito bom o fogo no espaço. É muito bacana. Quando tem som, é triste, né? Não, porque tá... O som no espaço, cara, não tem como. É porque tem que dar o entretenimento pra gente, né? Mas eu nem me... Eu não sou muito afetado por... Eu não assisto muito ficção científica, por trabalhar a consciência. Meio que perder um pouco da graça. Mas eu gosto que o cara brinca com a ideia que é real, que é possível. E ele tá puxando o limite do tempo. Você já viu a série The Man and the High Castle? Não, ainda não. Já viu? Não, ainda não. Porra, tu vai amar. O que complica a questão de multiverso... Digamos, né? A gente tá nesse nosso universo aqui e vai pra um outro. Como? Já é o primeiro problema. Segundo. Se tem um outro universo... Cara, isso é óbvio. Tu entra no buraco negro, cara. É, né? Sempre se resolve com o buraco negro. Porra, velho. Minhoca ali, ó. Que liga e tu vai pra um tempo. Cara, mas tem um negócio interessante. Dentro do buraco negro, a gente não sabe porra nenhuma. Nunca foi nada, né? Nem perto. Porra nenhuma. Qual o buraco negro mais perto da gente? Centro da Galáxia, né? Deve ser... Não, deve... Eu acho que é. Não, deve ter... Outros... Buracos negros de marcas estelares mais próximas. É, verdade. Mas o mais massivo, assim... Mas o maior, o mais próximo... Centro da Galáxia. Centro da Galáxia, né? É o que faz a Galáxia girar, inclusive, né? A Galáxia toda tá girando. Tá, cara. Tá. Tá bom. As estrelas, quando elas morrem, elas viram... As estrelas, quando elas morrem, elas explodem, né? Sim. Na fase final de evolução delas. As mais massivas, mais de oito, dez vezes maior do que o Sol, elas viram um buraco negro ou uma estrela de nêutrons? São duas? Eu tenho uma perguntinha aqui, antes de entrar em OVNIs e ETs. Tá? Tá. Que a gente precisa ir pra lá. Mas o... Quer ir de nave, né? Não é? A nossa Terra está em perigo? Vou te perguntar por quê. Eu sei que a gente consegue observar corpos que estão vindo. A gente tem uma grande observação. Exato. Mas pelo que eu vi recentemente, a gente tem um lugar pouco observável, que é atrás do Sol. Que, tipo, parece que não tem nada atrás do Sol, né? Tipo, de naves e observação humana atrás do Sol. Pelo que eu entendi, eu posso estar falando uma grandissíssima merda. Mas pelo que eu entendi, o Sol é o nosso... Ponto cego. Nosso ponto cego. Porque o que vem de trás do Sol, a gente só consegue ver depois que passa do Sol. É, seis meses depois. Isso é verdade? É. A gente só consegue ver... Demoraria bastante pra um asteroide que vem por trás do Sol chegar na Terra. Se... Não, passou do Sol. Quanto tempo leva pra chegar aqui? Não, mas... Depende da velocidade dele. É, a Terra não tem só satélites na Terra, né? Nós temos satélites em outros planetas. Nós temos... Mas eles não estão observando asteroides. Então, poucos satélites, na verdade, estão observando asteroides no infravermelho. Inclusive, o telescópio que foi criado pra mapear o céu no infravermelho, pra ser o Pathfinder, né? Quem ia mapear o céu no infravermelho pro James Webb, WISE, é uma missão chamada WISE, WISE, ela voou por pouco tempo, mas mapeou o céu duas, três vezes, em todos os lugares. Foi a missão que mais encontrou asteroides. Porque asteroide, asteroide diferente de estrela, ele tá na temperatura mais baixa, e ele não emite no óptico, ele emite radiação infravermelha. Então, tem muito... Existe um cinturão de asteroides, né? Existe... Entre Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter. E esses asteroides, eles foram... Eles estão lá desde que o sistema solar foi formado. Quando o Sol se formou, você tem esses pedaços de rocha em todo... É como se fosse um disco, né? E tá girando lá. Os planetas se formam, mas rochas de todo tamanho, quilômetros, dezenas de quilômetros, estão lá. Então, eles são um perigo pra Terra potencialmente. Ele tem que se diluir. Imagina o seguinte, quando o Sol começou a nascer, digamos, né? O Sol nasceu. Cinturão de asteroides, né? Rolou um pulso meio que mecânico no Sol. E aí, ele meio que organizou todo o sistema solar. Então, a alta de Mercúrio, a alta de Vênus, Terra, tá? Tá toda organizadinha. Quando foi pra Júpiter, Júpiter tem uma massa gigantesca. E ele não deixou formar um planeta do lado dele. Então, assim, é como se tivesse... Você tem Marte aqui, era pra ter um planeta depois de Marte e depois Júpiter. Mas Júpiter é muito grande e aí perturbou essa formação. E aí ficou uma zona... Ao longo do tempo, ao longo do tempo. Exato. Cadê uma foto? Então, esse citurão de asteroides, ele tem realmente... Asteroides são um pedaço de rochas no espaço, né? Quando eles entram na Terra, eles são conhecidos como meteoros. Então, eles vão pegando fogo na atmosfera. E quando eles caem no chão, são chamados de meteoritos, né? Mas aí, no caso, seria mais o quê? Desprendimento de cometas, né? Então, no caso aqui... Os asteroides não vêm muito pra Terra. Então, olha só. A Terra tá aqui, certo? O Sol tá aqui. Sim. Aqui é a Terra, né? Sim. Então, teoricamente, o que vem daqui... Eu sei que a gente gira, né? A Terra tá girando. Os outros planetas estão... Então, não é que nós não temos satélites em torno de Júpiter, em torno de Saturno, né? Mas é porque nós temos, não necessariamente, missões em infravermelho. Elas podem estar observando num comprimento de onda que você não consegue ver o asteroide vindo. É, até porque a Terra gira em torno do Sol, né? Exato, é. Então, assim, ela sempre vai estar vendo todos os... Vai. Vai. É o que eu te falei. Seis meses depois, ela tá no posto. Seis meses depois, ela tá... Ela tá aqui. Exato. E o período de rotação desses corpos são todos diferentes, né? Isso aí. Tá aqui. Exato. Tá aqui. E eles se movimentam a... Eles giram a velocidade diferente. Então, o nosso perigo, no caso, é se tá vindo alguma coisa daqui e a gente não consegue ver e quando estiver vindo pra cá, já tá perto demais, é isso? É, mas é que tá. Tem que lembrar que quanto mais distante, mais a gente vai ter tempo pra ver, né? Cara, mas depende da velocidade também, né? Que tá vindo, né? É, mas... Mas também não é do nada que ele aparece, né? Cara, não é um surfista prateado que tá vindo voado. É, não é do nada também. Vamos com calma. Calma, né? É porque eu... É um... Mas dependendo do telescópio que você tá usando, ele pode estar vindo e você não ser capaz de ver. Pois é, aí eu vi um... Não sei se a gente tá falando alguma coisa assim. É que eu tô pegando por alto, tipo... Sim. O sol é um problema, porque quando o sol tá aqui, se tiver alguma coisa que a gente não captou e estiver vindo, quando a gente for ver, pode ser que já esteja muito próximo. Sim. Só que também eu vi que existiu um... Jogar uma nave agora em cima de um... Uhum. De um... Tentar modificar. E deu certo, né? Ele modificou, né? Exato. Então assim, já são coisas interessantes pra proteção do planeta. Então se você tá vendo um asteroide, né? Vindo na direção da Terra, a alta velocidade, você pode tentar desviar a rota dele o mais rápido possível pra... Quanto antes você tentar desviar a rota dele, mais longe ele vai passar da Terra. Hoje nós não temos preocupação com asteroides grandes. Meteoros e meteoristas acontecem o tempo todo, né? Meteoros é um asteroide... Todo dia, inclusive. Todo dia. Mas um asteroide pra provocar, por exemplo... Extinção. A extinção em massa, como aconteceu com os dinossauros, não... É porque a extinção em massa, ela não foi por conta... Teve a queda, mas não foi o impacto em si que matou os dinossauros, né? O que matou mesmo foi a... A consequência. É, foi a nuvem que subiu... Agora a gente... É pedra pra caralho, pedra da gente, né? Muito. E não tem só isso não, viu? Tem um depois de Plutão também. Cinturão de Kuiper. Exato. E depois tem uma nuvem gigantesca, que é de onde vem a maioria dos cometas de grande período. O Plutão é lixo espacial, né? Não é lixo, né? É o... Não, tipo... É o resto da reforma. Inclusive existem teorias que a água da Terra veio da parte de fora do sistema solar. Junto com os aminoácidos. Porque quando a Terra se formou na distância que ela está do Sol, a água facilmente evaporaria. Então, os cometas, né? A água que está no sistema solar fria, na forma de gelo, chegou à Terra de alguma forma depois. É, a Terra é mais... Entendeu? Então, apesar da Terra ser totalmente coberta por água, né? Hoje, boa parte da Terra... Mas é apenas uma fração muito pequena do raio da Terra, que é... O oceano mais profundo tem 3 quilômetros, mas o raio da Terra é 6.370, né? Então, é... É só a capinha. É só a capinha. A vida que a gente... A vida de um planeta, na verdade... A gente é frágil demais, cara. A gente não é nada nem na Terra. Imagina no espaço. Não é nada, nada. Agora, a gente vai entrar na fase 3. Eu estou me sentindo na barba agora, viu? ETs. OVNIs. Eita. Vida extraterrestre. Vida fora da Terra. Você até está com essa blusa aí para provar que você acredita. No filme. Mas vamos lá. Falando, eu queria puxar o lado... Eu sei que vocês são cientistas. Vocês trabalham com informação de verdade ali, comprovadas e tal. E a minha vida também é baseada na ciência. Sempre foi. Se o cientista fala que eu tenho que tomar vacina, eu tomo vacina. Se o cientista fala que eu tenho que fazer isso, eu faço. Porque a ciência é... Para mim, ela é... Eu não questiono a ciência. Faz muito bem. Eu não questiono. Mas, assim, a ciência se questiona. A ciência, ela deve se questionar. Ela se auto-questiona. Mas eu digo assim, vamos lá. Vocês fizeram um estudo, está comprovado. E fazem um, dois, três, quatro... Tem que ter mais duas fases para eu acreditar. Não, mas vocês comprovaram aí que está tudo certo. Estamos juntos. Exato. Entendeu? Eu vou questionar Einstein agora porque... Eu não sou ninguém. Vocês podem questionar. Inclusive, Léo, isso é feito com o Papa. Em 2010, eu passei um mês no Vaticano. Na residência de verão do Vaticano. No Castelo Gandolfo. No Castelo Gandolfo. Este é um observatório de lá, você viu? 28 alunos de 25 países diferentes. E nós passamos um mês lá. E naquele mês, os astrônomos do Vaticano estavam instruindo o Papa de que se ETs fossem descobertos, ele também era um parte da criação. Então, os cientistas do Vaticano, eles informam o Papa sobre o que o Papa entende de ciência. Entendeu? Então, não é só a gente. O Vaticano ou qualquer instituição de respeito, ela realmente precisa de cientistas que informem. E tem uma... O Papa já se colocou sobre isso? Não, nessa época, em 2010, ele se pronunciou, ele se pronunciou que se existissem... Exatamente porque nessa época estavam sendo encontrados vários exoplanetas. exoplanetas. Então, eles estão achando planetas, planetas, mas se encontrarem vida, essa vida também é... Eles também são nossos irmãos. Também são parte da criação. Qualquer vida. Exato. Mas essa é a postura oficial da Igreja Católica desenvolvida pelos padres ali jesuítas. Então, da mesma forma que o nosso entendimento da classificação de estrelas veio do Vaticano, veio de entender, classificar o tipo de estrelas que nós conhecemos. A gente conseguiria ver luz artificial em outro exoplaneta? Hoje, com a tecnologia... Entorpeia os cientistas, hein? Não, com a nossa tecnologia... Por exemplo, se você olha o espaço, a gente... De fato, você vê todas as luzes artificiais. Sim, sim, sim. A gente conseguiria visualizar em um lugar muito distante, com um exoplaneta, tipo luz artificial. A luz produzida pelo... A luz produzida... Seria possível se nós tivéssemos um telescópio muito sensível, né? Muito difícil de fazer. Mas não é o James Webb. Mas olha bem. Não, o James Webb de forma alguma, não. O James Webb não consegue nem sequer observar planetas. A maneira como a gente está descobrindo planetas hoje é o planeta passando em torno, na frente da estrela... Não tem uma foto, assim... Você não tem uma foto... Você não tinha uma foto de Plutão, Plutão, até recentemente. Tu lembra daquelas fotos que a gente estava vendo? Ali era tudo ilustração. A gente não tem uma foto daquela. O planeta, o exoplaneta, como o Rafael falou, a gente vê através de uma variação da luminosidade. Então, assim, a gente sabe por um gráfico que tem uma pedra passando ali no meio. Exato. Entendeu? É isso que a gente vê de um exoplaneta. Fora da nossa... E aí, pela luz, pelo espectro do planeta, da estrela, e a variação desse espectro é que a gente sabe a composição química do exoplaneta. Através da espectroscopia. Informações bem básicas. Você não consegue ver a atmosfera do planeta em detalhe. Você consegue ver no espectro do planeta alguns detalhes. tem água, talvez, ou tem alguma emissão de algum elemento, mas você não consegue realmente observar o planeta ainda. É como se fosse o seguinte. Do exoplaneta, o que a gente consegue ver é a impressão digital dele e a velocidade dele. E aí a gente sabe que existe um. Entendi. Beleza. OVNIs. Não, última pergunta sobre o planeta. O... Esse que eu falei, esse que está a 4 mil anos-luz daqui. Ele está na Via Láctea? Sim, na estrela mais próxima. Na estrela mais próxima da Via Láctea, né? Do Sol. A estrela mais próxima do Sol na Via Láctea. Todas as estrelas que você vê no céu... É. Porque tem que ter o Sol dele, né? É. Que é chamado de próxima Centauri. E mais próxima do nosso Sol também. É, o Sol é uma estrela e a estrela mais próxima do Sol é o Sol daquele planeta. Perfeito. Que é a próxima Centauri. Perfeito. Que a gente consegue ver. Consegue ver o quê? Ah, olho no... Ah, sim. Perto do Cruzeiro do Sul, inclusive. Vamos lá. OVNIs. Essa foto daqui, por que eu acho que é importante eu ilustrar? Só quero brincar com os cientistas aqui. Se isso aqui... Isso é bullying, hein? Se isso aqui é um grão de areia do universo observável. Tem um não observável também. Exato. Mas isso aqui é um grão de areia com bilhões e bilhões, sei lá o que, de galáxias e de caralho aqui dentro. Vamos falar sobre estatística. Vocês com certeza passam por isso, tem esses estudos. Estatisticamente, a possibilidade de existir vida fora da Terra é grande, não é? Sim. Porque até a pouca probabilidade... Eu vi, eu acho que alguém falando de boa. A pouca probabilidade já é muita probabilidade. É, porque tem um número gigante de planetas, de estrelas, de galáxias, de estrelas, de planetas. E o que aconteceu com a gente? Ter a possibilidade de acontecer em outro lugar nesse universo gigantesco pode ser real. Exato. Exato. Então, vocês acreditam na possibilidade de existência de outro tipo de vida fora da Terra. se não existir é muito improvável. Se não existir é muito improvável. É mais provável que exista. E em grande quantidade. É possível, é. Mas aí o debate de vocês acaba aí também, né? Porque todas essas coisas... Porque assim, aí eu lembro quando eu falei com o Hugo, né? Tem uma imagem de um OVNI que foi comprovado. OVNI, né? Que é um... Objeto adorado identificado. Objeto adorado identificado. Tentaram até mudar esse nome recentemente, né? Objeto adorado identificado na Colômbia, né? Que ele passa por um avião. E volta, né? E aquilo que ele parece até uma manobra evasiva no... Que aqui tem a melhor qualidade, né? De imagem, assim, que você me porra. E tem a definição, tudo. Aquilo ali que passou foi comprovado pelos cientistas de que era uma imagem real. De que não foi criada, fantasiada e tal, tal, tal. O que que pra vocês, cientistas, isso representa? Porque, ah, cara, se eu não sei o que é, eu não vou sair falando qualquer baboseira. Mas, pelo menos, é assim. Mas é bem essa a nossa postura. Mas, assim, para falar pra vocês, não é uma parada que agora quando entra o lado... Não, eu fico imaginando o que que seria, o que que pode ser, né? Vocês também têm a capacidade de não ser tão cético e falar, cara, isso é estranho pra caralho. Vocês têm isso no coração, isso é estranho pra caralho. Com certeza. Tu quer uma coisa mais estranha ainda? Esse bicho aqui é cético, esse bicho é cético. Por exemplo, pode ser uma mosca, né? É, uma mosca. Pode ser uma mosca na frente da câmera. Tu quer um negócio mais tenso? Ah. Vou te dizer o que é um negócio mais tenso. Fala. Teve um... um chefe de departamento de universidade americana, não vou lembrar qual é, que ele assinou um paper junto com um cara do Pentágono, falando que, no início desse ano, a gente recebeu, no Sistema Solar, visita de naves. Isso, pra mim, é tenso. Quem foi que falou isso? Eu posso até pegar o paper aqui. E a gente abre o paper agora. Coincidentemente, eu tava vendo esse paper um dia desses. Quem ama esse tema é o Halder, viu? O Halder adora. É, né? É, o Halder adora. E, por sorte, cara, eu tô com esse paper, esse paper tá no teu WhatsApp. Acabei de mandar aí pra ti. Tu mandou no meu WhatsApp? Aham. Cadê? Ah, tu viu esse paper aqui? Tá aqui, abre aí. Aí, ó. Tá aí, eu dou a VLOB também. Sim, mas o que é isso aqui? Conta a história de novo, agora que eu abri aqui. Então, de acordo com com esse paper, foi avistado, foi avistado, teve a presença de naves no sistema solar no início do ano. Esse é o brother que eu tava falando antes dele. Pois é. Agora, esse é o bom de estar com o Rafael aqui do lado, né? Esse brother aqui é o... Sabe da sofoquência. Não, não. Ele é de Harvard, mas ele tenta explicar realmente de maneira séria o fenômeno, mas ele apela pra a primeira explicação ser algo não conhecido. Eu não tenho problema nenhum da gente assumir que a gente não sabe tudo e que pode ser algum fenômeno não conhecido, né? Mas a primeira explicação dele é o improvável. E ele já vai... É contra a ciência, né? No caso, né? Não, mas... Não, ele é um cientista. Ele é um cientista respeitado. Não sei, mas tipo... Ele é um cientista respeitado. A gente meio que tira a onda dele. Vocês têm muito... Porque a gente sabe que ele vai fazer algo que vai pra mídia e ele tá em Harvard, entendeu? Ele é, se eu não me engano, o chefe de departamento lá. Mas ele... Mas ele... Ele tá procurando a atenção da mídia de forma que ele tá explicando da maneira mais improvável. Então, olhando... Olhando sem muita emoção no que tá acontecendo, você tenta explicar com a física, com a ciência conhecida, né? E como é que você explica com a ciência conhecida um evento daquele? Não, então... Eu também aceito... Eu também aceito que existem... Existem ciências... Existe ciência, existem... A natureza tá se lixando porque a gente acha dela. Então, existem fenômenos que nós não somos capazes ainda de explicar. Não quer dizer... Muitos. Então, o OVNI... O OVNI, ele é um OVNI porque ele não foi identificado. Mas, não quer dizer que é um fenômeno sobrenatural. Não quer dizer que é um fenômeno... Ou, muito menos, um ET vindo de outro... Pode ser o Goku voando na nuvem voadora. É, mas aí... Mas aí... É exatamente... É tão plausível quanto. É exatamente isso. Aí tu tá sendo charlatão. Tu tá de sacanagem. Não, cara. Tu não acredita... Porra, eu adoro Dragon Ball Z, cara. Por que que não existe um super saiyajin? É, mas eu... Então, é tão charlatão quanto o cara que quer explicar de uma maneira... De uma maneira muito... O Goku? É. Aí vocês estão esticando a baladeira, né? Não. Pode ser... Tá, tá. Mas vamos lá. Tu tá tendo um grande reboliço agora, né? De... No governo, no sei lá o quê, da galera querendo respostas e tal, 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 e como você falou, coisas esquisitas como essa de falar que tem visitas e bá, 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 no íntimo de vocês. Vocês não são capazes de falar se vocês acreditam ou não que isso seja uma coisa... Porque eu não acho que é sobrenatural. Extraterrestre, pra mim, é só uma coisa que é fora da Terra. É, pode ser um asteroide. Não é tipo... Entendeu? Cara, o que é que eu acho? Um asteroide mudando de direção e tal? Existem fenômenos naturais bem estranhos. Existe uma bolha de lightning, já viu? De raio? Já viu isso? Já, já. Ela se movimenta no céu e explode, como se fosse um relâmpago. É super estranho. Eu acredito que não é explicado. É natural. E é observado. Mas eu não descarto a possibilidade de existirem fenômenos que a gente não entende ainda. A gente não consegue prever o futuro daqui a uma semana, pô, na meteorologia, entendeu? Porque é um sistema complexo, é um sistema caótico. E não quer dizer que a gente não sabe o que está acontecendo. A posição de dunas é difícil de prever. Exato. Duna. Então, não é porque você não sabe explicar que a coisa não existe. A coisa existe. Eu não vou negar o fato. Eu não sou maluco, né? Mas não é porque eu não sei explicar que eu vou tentar negar o fato, entendeu? Eu vou aceitar o fato, o fato é aquele, eu não sei o que que é. É um objeto não identificado. Mas você consegue dizer, é estranho, pode ser que seja. É estranho, exato, exato. Não é porque a gente não sabe o que é, que a primeira teoria é que seja um reptiliano que veio de Pleiades, está entendendo? Porque ele está vendo que está um momento tenso na Terra e ele precisa apaziguar os governos. Aí você está... Tu está entendendo? Porque é exatamente isso que a galera está jogando na internet, cara. Foi abduzido, foi abduzido pelo cara que tinha a intenção de me pegar. O cara na internet, o cara na internet, você abre um YouTube da vida e já taca um corte lá. Porra, tem Pleiadesiano, tem Arturiano, tem... Oi? Calma, irmão. Não sabe nem o que é Pleiades. Ele está falando disso, entendeu? Exatamente, é. É a mesma coisa do cara que é coach. Ai, cara, aí você fica doente. O cara é coach e aí ele diz assim, não, porque a física quântica explica. Ô, querido, você não sabe o que é física quântica. Normalmente é charlatão. Aí o cara diz assim, a física quântica explica, porque se você acreditar, você cocria. Dei. Não tem como, não tem como levar a sério. O cara não sabe o que é física quântica. Nem a gente que estuda entende aquele negócio direito, cara. Entendi. Porque é muita matemática envolvida para você explicar só a parte da ciência mesmo. É difícil. Você está falando de... de, sei lá, de átomos e subátomos, partículas atômicas. Os maiores cientistas da história, eles cometeram erros e alguns deles tiveram dificuldade de aceitar que estavam errados. Por exemplo, Einstein criou a teoria da relatividade, da relatividade geral. Ele tinha uma dificuldade enorme de aceitar a física quântica. Ele seria um cara que poderia ter feito a bomba atômica muito antes de todo mundo. mas ele não acreditava que Deus jogava dados. Ele não acreditava em algo probabilístico, que é como a bomba atômica ou como o universo, a natureza microscópica funciona. Einstein não era capaz de dar esse passo, de aceitar aquilo. inclusive, e ele queria que o próprio, na teoria principal dele, ele também cometeu um outro erro, que era querer que o universo fosse estático. E ele chamou isso de o maior erro da carreira dele, the biggest blunder of his career, que era botar esse termo na equação dele, uma constante cosmológica, que hoje é o que mais provavelmente explica a expansão do universo, mas ele chamou de o maior erro da carreira dele, o que hoje é usado para explicar a expansão do universo. É por isso que a gente diz que até quando o Einstein errou, ele acertou. Exatamente. Então, o Einstein, ele tinha dificuldade de aceitar a física, a física moderna, a física que foi produzida depois de 1900, apesar dele ter sido o maior físico da história. E o Kelvin, por exemplo, que foi o físico anterior do patamar de Einstein, Lord Kelvin, que dá nome à escala absoluta de temperatura, ele chegou a dizer que não existia mais física, isso no século XIX, ele chegou a dizer que não existia mais ciência a ser descoberta, apenas medições mais precisas. Só as nuvenzinhas, só as nuvenzinhas para descobrir. O que o Kelvin sabia? O Kelvin era um gênio, ele mediu a temperatura da Terra, ele mediu o calor específico da Terra, ele calculou a idade do Sol, totalmente errado, totalmente genial, certo? Ele assumiu que o Sol era uma bola de fogo esquentando a Terra e tentou calcular a idade do Sol se ele estivesse resfriando. A partir da temperatura da Terra, ele se tornou o primeiro físico a ser geólogo e medir propriedades das rochas para conseguir fazer essa medida. Genial, absolutamente genial, totalmente errado, certo? Totalmente errado e naquela época não se sabia de radioatividade, não se sabia de física quântica, não se sabia de eletromagnetismo, não se sabia física. Mas esses erros é que a ciência vai aprendendo. Exatamente, sem problema algum o cálculo que o Kelvin fez funciona, funciona, se você souber que o Sol na verdade é uma fonte de energia, a fonte de energia dele é a física nuclear, é a fonte nuclear, você consegue utilizar o cálculo do Kelvin e modificar. Então concordamos todos aqui que ETs existem. É possível. Agora, como é que é ECT? A vida dele é baseada em carbono? É baseada em silício? É micro-organismo? Qual é o grau de evolução? Qual é o grau de domínio de energia? E para partir do princípio? Para partir do princípio? A gente consegue observar? A gente consegue se comunicar com ele? Porque pode ser que exista. Pode ser dimensão diferente também? Pronto, isso aí é outro ponto. Está na nossa galáxia? Porque se não tiver na nossa galáxia provavelmente a gente não vai conseguir viajar lá em tempo hábil, né? A gente consegue perceber ele nas nossas quatro dimensões? É isso. Isso é uma questão. Porque a gente sabe que tem mais dimensões. E se a gente observar ele, ele está lá ainda? Porque eu posso observar o ET, mas ele pode ter destruído o planeta dele quando chegar lá. Certo? Então o que nós observamos é o passado, né? Então quanto mais distante, mais para o passado. Será que se alguém observasse o planeta Terra hoje e dissesse tem vida lá, vou lá e demorasse 200 anos para chegar, será que ele vai encontrar alguém? Né? Quer ficar mais doido ainda? Preste atenção. Tudo que você vê, toca, sente, pega, todas as pessoas que você convive, todas as pessoas com quem você já conviveu, tudo da Terra, tudo do Universo que a gente consegue medir, né? Visivelmente, na escada do visível e tal, isso é o quê? 5%? Não, o que é possível, o que é matéria bariônica possível de observar é 5%, né? 5%. O restante, a gente não sabe o que é. Matéria escura e energia escura, é. A gente não sabe. Existe mais desconhecido do que conhecido. Então pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, cara. Inclusive, pode ser que todos os super-heróis da Marvel sejam possíveis. É verdade. A gente hoje... Se 95% não é observado, não é identificado... Não é observado, a gente sabe, a existência. A gente sabe dos efeitos da matéria escura, a gente sabe dos efeitos da energia escura. A gente só não sabe explicar. Mas a gente não sabe o que é. E paciência. Mas isso não deixa a galera meio doida, né? Da ciência, assim, porque eu percebo que, sei lá, todo documentário que eu vi de ciência é aquela... Pelo menos daqueles cientistas raiz mesmo, aquela galera que está dedicando a vida a uma transformação. Depois assiste o documentário James Webb. Você vê que aquela galera fazia aquilo ali e se aquilo desse errado era o fim da vida. É o meu estudo, é isso aqui. Não é um pouquinho triste também a gente imaginar que, porra, no nosso tempo de vida a gente não vai ter a resposta que a gente gostaria de ter? Eu costumo cantar a música dos Rolling Stones que é You can't always get what you want, né? Nem sempre você tem o que quer, né? Mas o que acontece é... A gente quer descobrir tudo o que a gente quer. Por exemplo, eu descobri a maior galáxia conhecida em 2013 por acidente. Você descobriu? Eu descobri, eu nomeei ela Condor Galaxy. Porra, velho. Por que tu deixou isso para o final? Pera aí. Tem um descobridor de galáxia nessa porra aqui. Gente, só para vocês entenderem. Bota Condor. Aqui não é uma pesquisa não, porque a gente definiu que vai fazer isso aqui ontem. Então assim, entendeu? Condor. Condor Galaxy. Tu descobriu essa galáxia. Essa imagem é minha. Então, essa galáxia, na verdade, toda essa parte azul, isso aqui foi uma press release que eu fiz na NASA, eu apresentei, certo? E essa foto é minha. Toda essa parte azul foi observada no ultravioleta. Essa galáxia já era conhecida, catalogada como uma galáxia interessante. E eu estava estudando essa galáxia e essa galáxia se formando aqui. Toda essa parte dela... Isso aqui está se formando? É uma... É uma espiral barrada, né? Então, toda essa parte azul não era conhecida. Então, quando eu comecei a medir essa galáxia de ponta a ponta, era 160 megaparsecs. Megaparsecs. A Milky Way tem... Tem 10, não? Parsecs são 100 mil anos-luz, né? 160 kiloparsecs. Mil, mil parsecs. Parsecs é... Qual que é maior? Desculpa. Um parsec é 3 e pouquinho anos-luz, né? Exato, é. É porque a unidade que a gente usa para a distância de galáxia nem é... Qual que é maior? Essa ou a nossa? Não, a nossa galáxia é do tamanho dessa aqui, ó. Caralho, então... A nossa é dessa e isso aqui é uma galáxia? Exato. Não, isso aí do apontar a outra ponta. Isso aqui é uma estrela da nossa galáxia, estrela da nossa galáxia, estrela da nossa galáxia. Sol. Que é uma galáxia... Satélite. Uma galáxia que está interagindo com essa. Elas estão colidindo, interagindo de alguma forma, né? Nessa dança maluca aí e está formando essa outra galáxia aqui. Então, todas essas estrelas azuis são estrelas novas. As estrelas novas são as únicas que... Quando você forma estrelas, você forma estrelas de todos os tamanhos. O gás colapsa e o universo não escolhe que tamanho de estrelas vai formar. Existe uma distribuição de estrelas, estrelas grandes, maiores que o Sol, estrelas menores que o Sol. As estrelas maiores que o Sol, elas queimam, que morrem aos 27 anos e mudam a música. Mas é, ela muda... Ela brilha um milhão de vezes mais intensamente que o Sol. Estrelas, né? Ela era uma estrela, né? E ela... Ela produz todos os elementos pesados que estão no nosso corpo. Até o ferro. Até o ferro, todos eles são formados em estrelas maiores. Então, essas estrelas azuis são necessariamente estrelas que vivem poucos milhões de anos. Então, elas... A gente está observando na galáxia... Não é o caso do Sol. Não é o caso do Sol. A gente está observando... É, o nosso Sol existe há 4.5 bilhões de anos. Um bilhão é mil vezes um milhão, né? Então, essas estrelas, elas vivem, no máximo, menos de mil vezes... São mais de mil vezes mais jovens que o Sol. Isso aqui é o Sol? Isso é uma estrela da nossa galáxia. Mas tipo uma estrela de Sol. Quando a gente está observando o Sol... É porque assim, o Sol, ele é uma estrela, é uma anã amarela. Então, assim, na classificação, ele é uma estrela muito comum. Porque ele está fora da galáxia aqui, né? Não. Ele está na nossa galáxia. Na nossa galáxia. E a gente está vendo uma outra galáxia. Quando a gente está observando... Quando a gente está observando o universo profundo, quando você está observando o universo profundo, você está observando tudo que está no meio do caminho. Você vê. Na nossa galáxia, fora da nossa galáxia, e você chega na outra galáxia. Quando tu entra, aí é um outro... Imagina o seguinte, tu está... Tudo... É um portal, essa coisa. A gente está aqui, imagina que isso aqui é uma galáxia, certo? É. É um portal isso aqui. Você está vendo toda a história do universo naquela direção ali, É a mesma coisa se você pega e faz uma perfuração na Antártida e pega aquela coluna de gelo. Vai ter milhares de anos ali. Vai ter ontem, vai ter um antiondo e vai ter milhares de anos lá. É a mesma coisa. Então, beleza. Esse sol está fora, essa estrela está fora. Quando eu entrar aqui é um... É uma outra galáxia. Aí é um portal gigantesco para tudo quanto é lado. E a galáxia far and far away. É como se fosse um buracão mesmo. É um outro espaço ali. É uma outra galáxia. É outra coisa. Tem outros planetas. Ah, Broly. Caralho, isso é muito louco, velho. É muito louco. Às vezes eu ficava... Aqui eu uso uns 30 telescópios para fazer a análise que eu... Tu fez essa foto pelo James Webb? Não, não. Essa descoberta foi em 2013. E eu estou usando em azul um telescópio chamado Galax. Que foi uma missão da NASA. A Samsung pode se beneficiar. A Samsung pode se beneficiar disso, né? E depois o pessoal vai dizer que é iniciativa privada. Mas o financiamento é todo público. Então, na verdade, é um telescópio ultravioleta. Toda essa parte azul. Esses telescópios... A parte ótica foi observada no Chile. E por isso eu botei o nome de Condor, porque era a maior ave do Hemisfério Sul. E tem infravermelho também com outros telescópios espaciais. Então, eu uso vários telescópios... É uma combinação de imagens. Eu uso vários telescópios espaciais ao mesmo tempo, espaciais e na Terra, ao mesmo tempo, para determinar a história. Então, esse foi o meu primeiro artigo científico determinando a história de formação dessa galáxia aí. Léo, para tu ter uma... Parabéns. Para tu ter uma noção de quão complexa é essa imagem. A gente só vê o visível. Com os nossos olhos. Com os nossos olhos. Nosso equipamento visual, a gente só vê o visível. Só que não tem só o visível nessa sala. Tem o infravermelho, tem o ultravioleta. Então, assim... Tem o sinal do teu celular. Tem o sinal do celular. Isso tudo é radiação. O Bluetooth está rolando. Tem radiação cósmica. E tem aparelhos que dá para ver isso. Sim. Então, assim, tem uma loucura aqui. Mas os nossos olhos só focam no visível. Essa imagem, ela está todo... Todo espectro não, mas tem várias faixas de espectro aí. Bastante. A do ultravioleta até o infravermelho. E se você parar para pensar... Isso aí é uma foto... É o quê? É fotobolométrica, né? Está quase tudo aí. E se você parar para pensar que a vida fora da Terra pode estar em lugares não visível, Cara... Aí é infinito o debate, né? Exato. E isso tudo, todo esse espectro... É, porque nós não emitimos... Desculpa. Todo esse espectro, a gente percebe com três dimensões. Como é que a gente vai ver esse espectro numa quinta dimensão? A quarta dimensão a gente sente, né? É, o tempo. Que é o tempo passar, né? Mas, assim, existem as dimensões físicas e o tempo é a dimensão temporal. Então, são três físicas e uma temporal. É o que a gente consegue... É, só que, por exemplo... Habitar, né? Existem teorias que falam que o universo tem 25 dimensões e meia. Eu adoro esse meia. Eu também adoro esse meia. Porque ele liga o foda-se para todo mundo. O que é esse meia? Essa meia aí é a boa. É uma dimensão fractal. E aí é... Vai, fala aí. É outro programa. Eu não consigo falar... Não, Márcio, vai ter que ter... Você volta quando, amigo? Eu venho uma vez por ano, para Fortaleza, normalmente. Então, já está marcado um para o ano que vem, com certeza. E você mora onde nos Estados Unidos? Em Washington, D.C. Capital dos Estados Unidos, né? Washington, D.C. Ou a gente na turnê... Estados Unidos. Vai ter que me levar, te vira. Ah, bom. Bicho, tu é... Você é um prazer, mano. Tu consegue fazer uma visita à NASA, não? Ah, consigo. Com os teus amigos lá? Tem vários amigos, é... Dá para a gente dar um olhê? Sempre levar visitantes lá. De boa. Ah, moleque. Bicho, é muito lombra esse papo. É muito lombra. Tem uma última... Uma última questão. Qual era a pergunta que eu ia fazer? São... A gente está há quanto tempo nessa... Por favor, alguém olha para mim aqui no... Quanto tempo, Bela, que a gente está aqui nessa conversa? Três e meia aqui, não. Três e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia só? Não, foi bom. Foi bom. Pareceu muito mais para mim. Pareceu muito mais. Pareceu que a gente estava duas horas, duas horas e meia aqui. O tempo é relativo, né? O tempo é... Pode ser que isso aqui, lá em Centávio 33, seja só dez minutos. Pode. Ou, tipo, mil anos. Ou um segundo. Ou foi só intenso e a gente sentiu que era mais. Ou foi o que a gente viu mesmo, né? Tá certo. Última pergunta. Vocês acham que a gente vai conseguir habitar Marte? E aí, Tom? Eu não sei se tem interesse, não. Eu acho... É o interesse. Habitar, né? Porque você tem a atmosfera, a atmosfera não tem... Não, é o interesse. Mas você acha que Marte pode ser a nossa salvação? Não. Não, não, não. Qual a nossa salvação? Acho que a nossa salvação é a gente criar vergonha na cara. É ajeitar a Terra. E cuidar do planeta. Mas aparentemente isso não vai rolar, né? É, aí a gente morre, né? É, aí eu não tenho ação. Não, mas eu vi uma galera também cientista trocando ideias, assim. Porque tem várias vias, né? Falando que talvez a humanidade pode virar uma humanidade espacial. Isso eu acredito que vai acontecer no futuro. Né? Tipo, sair e montar bunker espaciais. Interplanetária. Interplanetária. Mas por quê? Porque acabou aqui e não habitou do canto. Mas é mais fácil ajeitar aqui. Tem mais. Mas se não ajeitar? Mas aí se não ajeitar... Aí já era agora, né? Mas tu não acha que já tem gente criando esse pensamento? De sair? De sair. Aí... Ué, o Elon Musk é um deles, né? Não, então eu acho que a exploração, da mesma forma que os navegadores chegaram às Américas, né? Vai inevitavelmente acontecer. Porque se o ser humano está exposto ao desconhecido, o desconhecido existe e você sabe que é um desafio que você pode tentar fazer, eles vão tentar fazer. A própria Lua. Vai ser inevitável isso aí. Então, colonizar a Lua é interessante. A própria Lua, né? Porque a Lua, ela cria uma economia de combustível muito grande para o lançamento de foguete, né? Então, assim, tem interesse nisso. E está rolando já essa corrida, né? Para ir para Marte... E está voltando a ter essa corrida pela Lua, né? Tá, tá. Inclusive, como a Lua tem um sexto da gravidade da Terra, é muito mais fácil lançar foguetes como... Mas você pode minerar materiais na própria Lua e utilizar eles para construir robôs, ou os robôs treinar. Então, isso vai inevitavelmente acontecer. Então, não precisa ser o ser humano indo a Marte, mas Marte pode ser colonizada por robôs. Já tem robôs em Marte, né? Então, isso já aconteceu, na verdade. E você tem laboratórios em Marte que estão andando em Marte. Espírito oportunista, né? Mas, assim... Estou rodando lá. Eu conversei aqui com algum cientista. Eu conversei com o Hugo também, né? Que trabalha na área de... É biólogo, né? Biólogo e tal. Conversei também com a Magda. Magda, é... Magda? Não, Magda. Hã? Com a Magda. Vou cortar isso. Comecei com a Magda também. Falando que o tempo da humanidade para os bens da natureza está bem pertinho de acabar. Está muito. E que não está tendo uma movimentação internacional necessária para a virada de jogo. Verdade. Então, assim... Tu lembra que eu te falei isso? Lembro. Não, é... Então, assim... A solução é a Terra. Pelo visto, não será. Se a espécie humana for sobreviver a longo prazo, ela inevitavelmente vai explorar outros planetas. Vai ter que sair? Com certeza, mas ela não... Não. Se ela sair da Terra, ela acabou. Porque até onde a gente entende, os nossos recursos minerais, a nossa respiração depende do oxigênio, né? E a gente não vai ter oxigênio em outros lugares. Depende da água. Nós somos 75% de água no nosso corpo. Então... A Lua tem água, né? Não. Não. Não tem água. Polinhos ali? Não, cara. Comparado com a Terra, não tem. Não. Comparado com a Terra, não. Tem uma colonizaçãozinha pequena, né? Não, mas então... Tem... Tem... Tem água nos polos. Se você tiver água sólida, gelo, a gente vai sobreviver lá como? Entendeu? De onde que vai tirar? É possível. No futuro, talvez. Mas a gente está engachinhando na exploração espacial. A gente está longe, longe dessa realidade. É difícil criar, por exemplo, um ecossistema lá, né? Tipo, plantas... Mas até que isso aconteça... Em... Como é que se chama? Em... Casulos, né? Cápsulas. Cápsulas e tal. Não. É muito impossível. Sonhador demais. Então, o que o Elon Musk está propondo é... O ser humano não tem opção a não ser cuidar da Terra. Explorar o espaço vai ser possível se o ser humano cuidar da Terra. Se a gente continuar aqui. Se o ser humano realmente pensar em acabar com a Terra e vai fugir, é loucura. Dura pouco, né? Não tem possibilidade. Essa possibilidade não existe. Porque, por mais que você tenha condições habitáveis em parte de Marte ou em algum lugar... Mas não é o ser humano. Não é uma bactéria ou é uma vida diferente da nossa. Mas a nossa vida, o ser humano, os animais, as plantas, a gente viveu num ecossistema... A gente evoluiu num ecossistema para estar onde a gente está. Por bilhões de anos. A gente precisa da gravidade da Terra. Como é que a gente vai ter a gravidade da Terra? É, o corpo é altamente afetado em outra gravidade, né? Exato. Tudo. A água. Se não tem água líquida. Se não tem a disponibilidade de minerais que nós precisamos para sobreviver... Para sobreviver, a gente não... O ser humano hoje não consegue sobreviver no espaço... Nascendo no espaço e morrendo no espaço 100% lá. Não dá. Então, inevitavelmente, isso vai acontecer, o ser humano explorar outros lugares, se ele cuidar da Terra. E a gente está indo muito na linha de Vênus, cara. Se continuar do jeito que está, o nosso futuro é Vênus. Vênus é exatamente um... Bota aí a temperatura de Vênus para tu ver. Um efeito estupro fora do controle que realmente é inabitável para o ser humano hoje. Vênus é lindo no céu, não é para outra coisa. Porque ele... Olha a temperatura aí. Cadê? Bota a temperatura, né? É. Então, Vênus é exatamente um exemplo do que a Terra pode se tornar se... Eita. É tipo Sobral. 474 graus. E isso, independente de ser lado iluminado ou não iluminado, viu? É uma estufa. Ela é uma estufa. Então, o planeta Terra, o planeta Terra, ele tem que cuidar. A gente tem que cuidar do planeta Terra, porque a gente não tem plano B sem ele, não. Não tem, né? Não existe. Não existe. Um grau de temperatura a mais na Terra muda todo o jogo, porque muda a planta, muda todo o ecossistema. Vai ter muita espécie que vai morrer, tá entendendo? E a gente está falando de um grau. Imagina dois, imagina dez. Fudeu. Com o planeta Terra é possível explorar o espaço, mas sem o planeta Terra não existe, não. Então, o planeta Terra é onde a gente evoluiu para as condições que a gente vive hoje. Tem uma outra bem aqui, assim, outra Terra? Então, existem luas, né? Existem luas que podem ter... Titã, né? Que podem ter água. Mas, de qualquer forma, eles têm a gravidade, eles têm os minerais, eles têm a condição de vida que a gente está... Não tem. A gravidade, de certeza, que não, né? Então... Não tem nenhuma dessas condições. É. Só água, né? E se tiver? E se tiver água? É a água que a gente pode beber? Ou transformar. É, exato. Vai que é radioativa. E que se não tiver tantas atmosférias, é capaz de ser, né? Cara, tem... A probabilidade de dar errado é muito maior de dar certo. Mas muito mesmo. Até porque se você parar para pensar que a probabilidade são bem pouquinha coisinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. É pouca chance, cara. Não, então. Não tem poucas chances. Tem nenhuma chance. Não, eu digo chance porque tem isso aqui. Mas nenhum desses planetas é habitável. É habitável. Nenhuma das duas é habitável. Mercúrio não tem atmosfera direito. E no rabo do sol, né? É, não dá. Vênus já se fodeu, né? A gente tá na Terra, tá fudendo a Terra. Marte não tá rolando porque as condições são... Marte não tem atmosfera respirável, né? Não tem, não dá. Júpiter é um caos total. A atmosfera é pesadíssima. Saturno é a mesma coisa. É o gás. Eles são gasosos. O Urano é tudo, vão na mesma linha também. Então tem os planetas rochosos e os planetas gasosos. O gasoso não serve pra gente. Então não tem... Não dá, não dá. Não dá. A única mais próxima é Marte, né? Mas também não é pra, tipo, se fazer ali, né? Não. Cara, talvez... Talvez... No passado de Marte... Tem sentido, né? Ele tivesse sido mais agradável do que é hoje. Né? Porque existem evidências que teve... Canais. Canais em Marte. Tipo a Terra, né? Um pouquinho mais da Terra. E aí existem até teorias de que a geologia... Geologia não, né? Porque Geo é Terra. O caos... Espaciologia também pensa. O caos, a morfologia, né? Espaciologia. E Terra de Marte colaborou pra um colapso, né? Tem uma teoria de que houve erupções lá do Monte Olimpo e dos outros vulcões lá e acabaram com a... Isso é uma teoria. Não sei até que ponto é valido ou não. Mas então, Marte já era. Não dá. A gente pode querer colonizar? Pode querer. Desde que a Terra continue existindo como base. Se não tem a Terra, não tem isso aí. Entendeu? Então, boa sorte pra não, né? É, é isso aí. Quer um ponto mais escroto? É. Acho que saiu uma pesquisa falando que... 40% da poluição da Terra... Ela vem da galera do 1% mais rico do mundo. É foda, né? A gente vai morrer por conta dessa galera? Revolução. Ou involução. Não, vamos pra revolução. Ah, revolução. Tem que ser. E com isso... Caraca! O clima caiu, velho. Não, vai dar tudo certo. Leonardo DiCaprio tá aí. Tá entendendo? Vai nos salvar. Greta, cadê tu? Greta. Vem pra cá. A gente precisa. Marina. A Marina. A Marina Silva. Tá aí. Vai dar certo, viu? Tá se coçando, né? Por que que tu tá indo? Tu tá se coçando. Não manda essa, não. Galera linda, maravilhosa. Essa foi a primeira roda. Foi massa, velho. Foi massa. Vocês curtiram? Valeu, valeu. Adorei. Mas tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. A gente se vê em Washington, D.C. Vai pegar o aviãozinho, né? Pra New York City agora. E quem sabe a gente não vai junto. Alguma marca querendo? A gente faz a turnê lá agora, hein? Vamos. 20, 30 mil dólares e resolve. Caralho. Ele anda pra caralho, né? Não, mas dá certo. Meu povo lindo. Meu irmão, Rafael. Léo, obrigado. Prazer. Tu curtiu? Demais. Demais. Na próxima, eu pede música. Sou grande fã. Ah, eu vou pedir. Pra se igualar ao PH, né? Não, o PH tem quantas participações aqui? Duas, né? Eu não sei. É duas? Ou foi três? Foi o especial Oscar e ele. Duas. Tá igual. Igualou. Campeão, campeão. Ó, e tá você, PH e o Magão. Tem alguém com três? Já? Ainda não. Vai cavar a terceira aí já. Todo mundo tem duas pessoas com duas aqui. Galera, essa foi a nossa primeira roda de conversa. Piloto. A gente vai tentar fazer isso ser quinzenal. Por enquanto, eu prometo mensal. Sempre com o tema. O tema de hoje foi James Webb, ciência e ETs. Acho que a gente ficou mais pelo James Webb, mais pela ciência. O ET foi bem rapidinho, porque eu não consigo tirar muito deles em relação a ETs. Você esperava o quê também? Tirar de cientista ET, né? Não tem muito, né? Mas, estamos juntos. A gente se vê na próxima roda de conversa dos nordestinos pelo mundo. Vai chorar em casa hoje. Eu acredito ainda. Mas tudo com a ciência. Acredito com a ciência. Viu? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima roda de conversa com os nordestinos pelo mundo. Rodas de conversa com os nordestinos pelo mundo. Um forte abraço. Viu? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma